Se liga, hein? Vem com o meu dute A luta continua, meu fumo Abriu a porta da Cesar É pegada de africano, hein? Vamos lá! Na parede desejado Que viés pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto, canta areia Então Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Vai avaiar No deserto, canta areia Então Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Se nascem sobre nós Um carro com o encantado A praia dos lençóis É um todo proado Vestiu, pula, meu boi Abriu a torfado No morro No morro Pai do chão Poeira, poeira Pedra bonita Pois o santo no altar Sabrou a terra Onde apaixonou a guerra Mas ele vai pro mundo Poeira, poeira Pedra bonita Pois o santo no altar Sabrou a terra Onde apaixonou a guerra Mas ele vai voltar Oh, meu rio Rio Do peito fechado Dos apaixonados Rio, pago, queiro O chosse O lixar das duas belas Guardião dessa clarela Sabe o Rio de Janeiro Oh, Deus Tocam liras da favela A cidade das mazelas Pega o santo proteção Grito o teu nome no cruzeiro Compadro e doutor da minha devoção No morro do Tuiuti No alto do Terrão No morro do Tuiuti No alto do Terrão O cortejo vai subir Pra saudar Sebastião No morro do Tuiuti No morro do Tuiuti No alto do Terrão No morro do Tuiuti No alto do Terrão O cortejo vai subir Pra saudar Sebastião Todo 20 de janeiro Nos aldares e terreiros Pelos campos de batalha Vamos lá, Tuiuti Uma vela pro divino O imperador no inimigo O Sebastião não fala Nunca fala Na parede do desejado Infiéis pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto, grande areia O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Laiá, laiá No deserto, grande areia O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Renascimento Se sobre nós O caboclo encantado Na praia dos dançóis É o dobro colado Vestido no marombo Até no copado No coro do Tampouco é batizado Poeira, poeira É de abumina Pois o santo no hogar Sangrou a terra Onde abaixou a guerra Mas ele vai voar Poeira, poeira É de abumina Poeira, poeira O salão é barulh Frodo Terra MáELLO E aí